Como diminuir o volume do alarme no smartphone Moto G04S. Você seleciona a opção relógio, depois seleciona esta opção e aqui você seleciona a opção configurações. E aqui na opção volume do alarme, você pode diminuir o volume do alarme. Pode ver, eu diminui o volume do alarme nesse smartphone. É esta a dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Não esqueça do seu like. Veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.